Um crime quase perfeito. O que era investigado como um infarto foi, na verdade, um assassinato. E o único suspeito é o marido da vítima, um médico. Segundo a polícia, este homem dopou a esposa colocando sonífero em um pote de sorvete. E depois aplicou nela outros medicamentos em doses fatais. O motivo de tudo isso ainda é um mistério. Desce! Desce do carro! Desce! Você administrou isso aqui que está em cima da mesa, né, com a esposa? Não, não, a gente está. Um crime planejado em detalhes. Que teria começado com a gentil oferta de um sorvete do marido à mulher. No sorvete havia zolpidem, né, que é uma medicação para induzir o sono. Foi a desconfiança de uma irmã que mudou o rumo dos acontecimentos. Eu olhei para ele a carreira e falei assim, André, olha só. Eu preciso saber do que que a minha irmã morreu. Eu preciso saber. André Batista, de 50 anos, e Patrícia Rosa dos Santos, de 41, estavam juntos havia quatro anos. Ele trabalhava como médico do SAMU. Ela era enfermeira. O casal tinha um filho de dois anos e meio. Uma família que nas redes sociais era feliz. Mas o apartamento, num condomínio de canoas, na Grande Porto Alegre, se transformou no cenário de um crime. É como se fosse uma... uma história de terror, uma... eu não sei, eu não posso nem descrever o que eu estou sentindo agora. Eu tinha assim, ó, na minha mente, que era um casal feliz, né? Às oito da manhã de 22 de outubro, a família de Patrícia foi avisada pelo marido que ela estava morta. André disse que Patrícia tinha sofrido um infarto. A irmã mais velha, Priscila, ao chegar ao apartamento, achou tudo muito estranho. Eu sabia que não queria ter foto. Ela gritou, ela sentiu dor, não. Deu, tu não ouviu nada? É. Ela foi a uma delegacia de polícia. Uma pessoa sem doenças anteriores, sem comorbidade, sem problemas cardíacos, sem histórico nenhum de doença. E ficou irresignada com aquele atendimento que foi dado do SAMU. A autópsia revelou que no corpo de Patrícia havia três substâncias que a levaram à morte. O que chamou a atenção dos peritos foi a parte do corpo que o suspeito escolheu para injetar os medicamentos. Em vez de usar uma veia no braço, ele preferiu aplicá-los no pé da mulher para que ninguém percebesse. Ele preparou toda essa situação para fazê-la dormir, ter liberdade de ação, aplicar a medicação sem que ela reagisse. Para a polícia, o médico serviu sorvete com sonífero para a mulher. Ele teria colocado no pote quatro comprimidos de zolpidem, medicamento para insônia. Enquanto Patrícia dormia, ele injetou no corpo dela mais um tipo de sonífero e ainda o anestésico sucitrate, usado em pacientes entubados. Patrícia morreu entre duas e três horas da madrugada. Na versão do médico, a mulher teria tomado sorvete e sofrido uma parada cardíaca enquanto dormia no sofá da sala. Ele só percebeu que ela estava desacordada por volta das cinco horas quando levantou e em seguida chamou o SAMU. Outro fato chama a atenção. O médico conhecia a equipe que atendeu Patrícia porque, segundo a polícia, trabalhava na mesma unidade. Ele alegou que ela estava tomando sorvete, o sorvete não estava próximo ao corpo, tinha sido retirado e movido. E passava o tempo inteiro tentando proteger a saída e o veículo quando os policiais lá estavam. Imagens do circuito de segurança do condomínio mostram que um médico saiu bem cedo do apartamento deixando a mulher morta sozinha. Ele carregava uma mochila e conversou durante o caminho com o cunhado. A mochila ficou no carro. Ao revistar o carro, os policiais encontraram na mochila de André frascos de medicamentos, seringas e uma gase suja de sangue. Enquanto as evidências coletadas no local e no corpo de Patrícia eram analisadas, André foi consolado pelos sogros. Ganha aqui, venha todos os dias. Não voltou um dia. Gente, como se nada... Trocava mensagens diariamente com Bruna, a cunhada mais nova. Não consigo acreditar ainda. Sim, eu também. Sempre seremos família. Os resultados dos exames apontaram altas doses de sonífero e outros medicamentos fortes no corpo de Patrícia. As ampolas e as medicações encontradas dentro da mochila são as medicações que também foram encontradas no corpo, né? Pudemos comprovar que o sangue presente na gase era o sangue da vítima também. Bora, bora, bora! As evidências levaram à prisão do médico no sétimo dia depois da morte da mulher. Segundo depoimentos dados por familiares à polícia, essa não seria a primeira vez que André teria dopado a mulher. Quando Patrícia descobriu a gravidez do filho, o médico a teria sedado e realizado procedimentos a fim de provocar um aborto. Ela recebeu um atendimento médico depois disso por conta desse material que foi introduzido, né? Mas a gestação ocorreu, né? A criança nasceu, nasceu saudada. Outra descoberta surpreendeu a família. André tinha outro apartamento e nunca levou a mulher para conhecer o imóvel. Essas imagens obtidas com exclusividade pelo Domingo Espetacular mostram a operação da polícia que encontrou caixas e caixas de remédios espalhados pelos cômodos, quase todos com data de validade vencida. Julho de 2011, hipocina composta. Certo. Aqui a validade de 2011 também. A mãe conta que tentou alertar Patrícia. Eu não tenho confiança no André, sabe? Ela dizia, mãe, o André é bom. A polícia agora busca saber a motivação para o crime. Uma busca está sendo realizada para descobrir se há algum seguro de vida de Patrícia em benefício do marido. Outra hipótese em investigação é uma denúncia anônima feita à polícia envolvendo o filho do casal. Poderia ter havido algum tipo de abuso. Com a criança? Com a criança. Em nota, a defesa do médico afirma que ele é absolutamente inocente de todas as graves imputações que estão sendo feitas e que os fatos relacionados à morte da senhora Patrícia Rosa dos Santos ainda não foram devidamente esclarecidos. A família de Patrícia não acredita na inocência do médico. Ele me deu os meus sentimentos assim, olhando para baixo e ainda me falou na maior cara de pau que ela morreu feliz porque ela comeu sorvete. justiça, 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 justiça!